Eu fui desafiada peli Kezaki Ai! Ah, droga de menina Firma essa cabeça, que se não, assim eu não consigo subir Cinderela? Ah, você não! Uh! Eu fui desafiada peli Kezaki Muito obrigada pela trancinha Tinha que morar numa torre tão grande Ah não, Cinderela Eu também fui desafiada peli Kezaki E eu também estou participando Só que diferente de vocês, eu fui bem mais esperta E já adquiri todos os produtinhos que estão na Black Friday da Kezaki Cuidado, acabou o saquinho Seu encanto acaba meia-noite mesmo Ora, ora, o que temos aqui? Hahaha Princesas burras Black Friday, Kezaki A praguinha vai aproveitar Hum, oi Praga Você vai ficar sabendo da Black Friday E vai se arrumar a tempo Eu fui desafiada novamente peli Kezaki Mas bora levantar que nada é como um passe de mágica, não é mesmo? Então vem! Cicatre Fills da Inuar antes de secar o cabelo Primer Base da Dylos Corretivo Paiol Pó da Vult E agora correção de sobrancelhas da Anaconda Sobrancelhas feita, falou? Cantinho externo vamos marcar com marrom da Vult Depois nós vamos vir com um douradinho no centro do globo ocular E cantinho interno o mais clarinho Depois nós vamos marcar o cantinho externo Com um pretinho da Anaconda E glitter da guitarra, gente Maravilhoso, né? Caneta delineadora da Anaconda Lápis da Vult não é pra marcar linha d'água, tá bom? Somente embaixo E nós vamos esfumar Na linha d'água nós vamos usar um lápis branco Eu estou usando o iluminador de sobrancelha da Vult Máscara de cílios da Dylos Cílios postiço Tcharam! Contorno da Vult Blush da Dylos E iluminador da Anaconda Maravilhoso, gente! E por fim, esse batom maravilhoso da Anaconda também O resultado é esse O fixador de maquiagem da Klaess E o spray gloss para cabelos da Klaess também Vem comigo! E esse look é um look exclusivo para a Black Friday da Ikezaki E aí, consumista? A Black Friday da Ikezaki tá na pista Você acredita? A Ikezaki tá na pista É especialista Olha o que ela faz com o coração das consumistas Olha o que ela faz com o coração das consumistas Olha o que ela faz com o coração das consumistas Tá muito explosiva, é muita promoção Tá muito explosiva, é muita promoção Olha a promoção Retira na loja, não tem forte não Tem esmalte, shampoo e batom Secador da pipe, shopping e rolom A Black Friday falta e preço bom Bom, 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 bom